A conversa com o doutor Francisco Aguiar, que é o presidente do Tribunal de Contas dos municípios e que presidiu essa solenidade de posse do conselheiro Domingos Filho à frente do Instituto Escola Superior de Contas aqui do TCM. Por que essa decisão do senhor de criar esse instituto? Porque a função principal do Tribunal não é apenas fiscalizar e pedir, mas o Tribunal tem que levar a orientação ao gestor, tem que despertar na sociedade o interesse para participar, das administrações, nós temos que mostrar à sociedade quais as ferramentas que ela dispõe para acompanhar as administrações municipais. Isso é importantíssimo. A bagagem que a gente tem, eu acho que isso é a melhor escolha que o Tribunal fez. Apesar de ter chegado ao Tribunal há pouco tempo, nós conhecemos o potencial, a bagagem intelectual do conselheiro Domingos Filho. Eu não tenho a menor dúvida que está muito bem entregue. Qual a mensagem que o senhor deixaria então para esses gestores, servidores, no tocante a essas visitas que o Tribunal irá fazer ao interior, para que não percam essa oportunidade de se capacitarem? É que não percam, porque realmente é importante, não só para os servidores, os partidos todos, a sociedade deve participar, os universitários, os alunos de segundo grau têm que participar porque eles vão receber a orientação e tomar conhecimento de ferramentas importantes para que eles possam acompanhar as administrações municipais. Isso vai permitir assim um controle social maior por parte da própria população e seus segmentos organizados? Sem dúvida. A partir do momento que a sociedade tem conhecimento, automaticamente ele controla a minha vida. Parabéns ao senhor por essa iniciativa. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto